Bom pessoal, vamos lá? Vamos lá pra mais um episódio dessa doideira aqui Bom pessoal, vamos lá Bom pessoal, vamos lá Bom pessoal, vamos lá Bom pessoal, vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom pessoal Bom pessoal, vamos lá Bom pessoal 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 Goku e Freezer Adoro esse dublador do Freezer Bom pessoal Bom pessoal E ele tá bem velhinho assim né Bom pessoal 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 Vamos lá. Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem? E certo, calma. E o que que eu vou fazer? O camoza? E aí o Odis de Quixis per Platão. Shakespeare! Espera aí. Vai ser comer ou engoliu? É um dos livros que recomendou. Então, o que você acha? Emoções humanas são intrigantes, mas não dá pra dizer que nós entendemos de fato. Os humanos também não entendem. Elas dominam nossas vidas e não entendemos por que nos fazem de mendigos ou reis. Não vale a pena viver sem emoções. Um dia eu não estarei mais aqui pra cuidar de vocês. Vai ter que se virar sozinho, fazer suas coisas, decidir quem você é e quem quer ser. O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser. Vamos para o estúdio. Vamos lá, Tio. Vamos lá. Vamos ver onde paramos. Retire o lençol. Tio. Tio. Não parece muito um jogo, certo? Parece uma experiência. Eu amo você. Então, qual o veredito, Marcos? É, tem alguma coisa especial, né? Não sei dizer bem o que é. Acho que eu gosto. Não sei nem... Vou pegar por educação, viu, Henrique? Eu não sei dizer nada. Não sei nem... Não sei nem... Não sei... Amém. Amém. Vamos. Tente. Use aquela tela. Vamos lá. Confie em mim. Feche os olhos. Feche os olhos. Confie em mim. Tente imaginar algo que não existe. Algo que nunca viu antes. Feita. Vem como isso te faz sentir. E deixe sua mão deslizar sobre a tela. Vamos lá. 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 Quer pedir dinheiro? Não sabia... É melhor tomar cuidado do que você tem Tá, tá muito louco Eu juro que não é isso Mas não faz diferença, eu só preciso de grana, mais nada Desculpa A resposta é não O quê? Por quê? Você sabe por quê? É, sei sim, acho que eu sei por quê Você prefere Cuidar do seu brinquedinho Do que o seu próprio filho, né? Diz aí pai, o que ele tem que eu não tenho? Inteligência? É, mais obediente Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho É uma porra de máquina Leo, já chega disso Já chega Você só pensa em si mesmo, tá cagando pra tudo, se não as suas pinturas Você nunca amou ninguém Você nunca me amou Ué Você nunca me amou Mas você quer só o dinheiro, velho Você não gosta do seu pai? O que de boa aí, vovô? Vai morrer não, hein? Toma aí com você Ué, deixa aqui a... Deixa eu continuar É É É isso Bom pessoal Se inscreva aí E é nóis Tchau 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 Tchau